Oi, gente! Eu sou a Ione do Minha Vida Literária. Vem comigo que no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês quais foram as minhas 10 leituras do mês de outubro. Recadinhos básicos antes de tudo. Já tá inscrito aqui no canal? Se ainda não estiver, aproveita, se inscreve, ativa o sininho pra receber as notificações. Se ainda não conhece o clube de membros, ó, já vai aqui pra conhecer todas as vantagens exclusivas pra quem assina. Bom, outubro, mês mais lindo do ano, estava eu então também ligeiramente inspirada e li bastante coisa legal. Inclusive tiveram livros aqui que com certeza entraram nos meus melhores do ano. E eu já comecei o mês usando a leitura de um livro que eu queria ler, ó, há muito tempo. E aproveitei agora pra isso e foi uma leitura bastante ágil, bastante fluida. O livro dos espelhos, e eu não sei pronunciar o nome do autor, mas é este que vocês podem ler aqui embaixo. Eu não sei se é I.O. Kirovitch, Tirovitch, Kada, se é de algum outro jeito, é esse daqui, tá? O livro tá disponível pra leitura no Kindle Unlimited, inclusive mesmo tem edição física, foi pelo Unlimited que eu li. Esse aqui é uma mescla de thriller policial com thriller psicológico. E ele vai partir da premissa de um manuscrito de um autor que envia esse manuscrito para um agente literário, pra saber se esse agente literário tem interesse, né, em representar o livro. E a gente começa a leitura, então, por essa narrativa desse agente e já embarca no manuscrito do livro. Então a gente lê a história que ele recebe. Quando os capítulos iniciais do livro que foi enviado pra ele acabam, o agente vai tentar entrar em contato com o autor, porque ele ficou interessado, e ele quer continuar lendo o resto do livro. E essa altura do campeonato a gente também quer continuar. Porque ali esse autor tá contando acontecimentos, né, que ocorreram com ele enquanto ele esteve na faculdade, quase três décadas antes, né, do momento presente aqui da história, em que aconteceu um assassinato e o caso ficou sem resolução. Só que quando o agente tenta entrar em contato com esse autor, descobre que ele está praticamente em coma, não pode revelar onde está o restante do manuscrito, e o agente, extremamente intrigado, vai tentar repassar o caso para um repórter investigativo, pra ver se ele tanto descobre onde tá o resto do livro e o que foi que aconteceu lá no passado. Com isso, a gente já pode perceber que vai haver uma transferência de narrativa, que é somente uma delas que vai acontecer aqui. O livro é dividido em três partes e cada uma das partes é narrada por uma pessoa diferente. Nessa primeira parte, então, a gente tem essa narrativa do agente, que quase não aparece, a narrativa principal é a presente no manuscrito que ele lê, então seria a narrativa do autor. Na segunda parte, a gente tem essa narrativa do jornalista, que tá tentando, né, investigar aí o caso. E a terceira e última narrativa é do investigador responsável pelo caso lá no passado. Ou seja, a gente tem aqui uma colcha de retalhos narrativos, que vão acabar formando um jogo de espelhos, basicamente, como o título acaba indicando pra gente. Isso porque toda narrativa vai acontecer por meio de impressões. Tudo que a gente tem aqui são as coisas que as pessoas acham, aquilo que elas perceberam das situações. Por isso que a gente tem esse jogo, né, de espelhos, porque é uma visão que vai contrastar com a outra, que vai refletir em algo diferente. E aí, por isso que a gente tem essa característica psicológica muito forte na história, mesmo que esse também seja um thriller policial, porque a gente tem esse caso policial sendo investigado. Como eu mencionei, é um livro muito fluido, a linguagem dele é muito rápida, então é um livro que dá pra você ler super rápido mesmo. Por conta dessa agilidade dele, ele é um livro que não se aprofunda tanto em alguns aspectos, então eu acho que ele deixou um pouco a desejar em termos de tensão, não é um livro que ele traz essa tensão dos thrillers muito aguçada, embora ele desperte nossa curiosidade, mas que eu gostei muito da construção da história, de como o autor trouxe esse aspecto, né, das impressões, o impacto que isso tem aqui nos fatos. É um livro que fala muito na questão das memórias, então que também tem esse aspecto psicológico, e que vai falar da própria produção literária, da produção criativa, já que a gente tem, né, uma obra sendo descrita aqui. E esse também foi mais um dos aspectos que eu gostei bastante na leitura. Não foi uau, mas foi uma leitura interessante e gostosa de se fazer. Depois eu participei da leitura coletiva promovida pelo Resistência Afro-Literária, vou deixar os perfis pra vocês conhecerem, então, aqui no box de informações. E eu li Teoricamente Princesa, da Alissa Coco, foi um dos livros mais delicinhas do mês. Esse aqui é o primeiro livro de uma série, cada um dos livros vai trazer protagonistas diferentes, então é aquela série que você pode ler de maneira independente. Ela tem até o momento três romances publicados lá nos Estados Unidos, e entre esses romances tem também duas novelas, né, histórias um pouco mais curtinhas. No Brasil, por enquanto, a gente só tem esse daqui, que é o primeiro. E aqui a gente vai conhecer, então, a história da Naled Smith. Ela trabalha como pesquisadora, ela dá muito duro pra poder conseguir seguir com os estudos dela, ela é epidemiologista, e ela também trabalha num bar, porque ela não consegue viver só na bolsa dela da pós-graduação, ela precisa da renda extra. Então ela tem uma vida que não é nem um pouco fácil, os pais dela morreram quando ela era muito nova, ela foi uma pessoa que pulou muito de lar adotivo por lar adotivo, então, assim, ela não acredita muito em contos de fada. Então, quando ela começa a receber e-mails falando que ela é uma princesa, e que o príncipe de um país que ela quase nunca nem ouviu falar tá em busca dela, ela considera aquilo como spam, só que não é spam, é verdade. E quando esse príncipe, então, vai para Nova York em busca da noiva dele, que não quer dar sinal de vida, quando eles se conhecem, ela acha que ele é um simples plebeu. E ele, vendo ali a oportunidade de ter uma vida comum, de sendo conhecido por alguém, né, não como um príncipe, mas simplesmente como um homem, ele acaba aproveitando desse engano pra poder se aproximar dela. E aqui é aquele livro que a gente vai ter vários desses clichês românticos, que a gente ama encontrar nos livros, exceto pelo fato de que a gente tem protagonistas negros. Então, quando a gente vê personagens que normalmente não costumam protagonizar essas histórias, essa ideia de clichê é um tanto quanto quebrada, porque, enfim, quantas princesas negras a gente vê por aí. E o livro, ele acaba indo muito além da questão do romance, embora o foco seja, sim, no romance, no desenvolvimento do casal. Porque ele vai trazer também temas políticos, então a própria questão dela trabalhando como uma cientista, da dificuldade que a gente encontra nessa área, pela falta de investimentos do governo, como a atuação da ciência é importante na sociedade como um todo. E fica muito mais claro agora, que a gente tá vivendo num momento de pandemia, como a própria atividade dela aqui é relevante nesse sentido, porque ela justamente trabalha nesse mapeamento de doenças virais e tudo mais. Eu me encantei pelos personagens, eu gostei muito de como ela trabalhou o desenvolvimento entre eles. É uma leitura também bastante rápida, bastante fluida, que termina deixando um coração quentinho. E pra quem tá procurando, então, uma leitura água com açúcar, fica aí a recomendação. Outro dos meus queridinhos do mês foi o Ainda Sou Eu, da Jojo Moyes, que fecha, então, a trilogia iniciada por Como Eu Era Antes de Você. Vi muita gente que se decepcionou com o segundo livro, então nem quis dar chance pra esse daqui. Eu fui uma das pessoas que gostou do segundo livro, mas esse daqui, gente, foi o meu favorito da trilogia. Eu acho que realmente fechou a história com chave de ouro. Pra evitar spoilers dos outros livros, o que eu vou dizer aqui? Aqui a gente tem a história da Lu, indo para Nova York, tentando, então, trazer um novo rumo pra vida dela, e vendo como a vida dela vai acontecer nesse um ano que ela se propõe a passar lá. Ela vai trabalhar como uma espécie de governanta pra uma família extremamente rica, ela é assistente pessoal da mulher que mora ali naquela família, e ela vai acabar se envolvendo também com os conflitos que aquela família vivencia, e isso vai afetar diretamente na vida pessoal da Lu. E como eu falei, eu acho que esse livro fechou com chave de ouro a trilogia. Foi o final que a Lu merecia viver. Ele é um livro que ele vai focar demais na Lu, que vai realmente mostrar como a trilogia como um todo é para ela, é sobre ela, é sobre esse processo dela em descobrir quem é, em assumir a própria voz, em se desligar principalmente da projeção que ela acaba sendo em relação às expectativas dos outros. É ela ouvindo a própria voz. Então eu gostei demais da mensagem que o livro passou, dessa força que ele tem, e de como ele também foi aquela leitura que eu não queria parar de fazer. Acho também que é o livro mais engraçado dos três livros. Eu me peguei dando risada em diversas passagens, assim como eu também me emocionei muito por conta de todos os aprendizados que ela tem aqui. Foi um livro que conversou demais comigo. Esse mês eu também li uma novela bem rapidinha, que é o Isolados no Amor, da Asse Meyer. É um livro que foi autopublicado, então o e-book está disponível lá na Amazon, para compra e também para leitura no Kingdom Unlimited. E como eu mencionei, então é uma novela, e ela vai se passar agora no período da pandemia. Então a gente tem aqui uma personagem que ela trabalha como influenciadora, produtora de conteúdo também, e que por sofrer de ansiedade, ela acaba sendo ainda mais afetada, né, por causa do momento do isolamento social. E ela resolve ir para Minas, se isolar numa das casas da família dela, e quando ela vai para lá, ela descobre que quem está lá também é o ex-namorado dela, que é amigo do irmão dela, e que ela não sabia que estava também quarentenado lá naquela casa. E aí eles vão ficar isolados juntos, e é uma leitura muito gostosa. Foi o meu primeiro contato com a escrita da Assy Meyer, eu gostei demais da narrativa dela, né, de como ela é bastante fluida, eu gostei muito de ver como ela trabalhou essas questões emocionais da protagonista. É sempre muito interessante a gente se identificar nisso, né, e reconhecer ali os medos que a gente também viveu, que são assim, tão recentes, que ainda estão presentes, né, os próprios efeitos em si do isolamento, então enfim, eu gostei de ver isso retratado ali, mas do que tudo eu gostei muito de ver a dinâmica do casal, é realmente focado no casal, no romance, então pra quem tá procurando um romance gostoso e bem rapidinho, fica aí a recomendação. De leituras mais rapidinhas que eu fiz esse mês também, eu li o Pega Lá Uma Chave de Fenda, da Ruth Manos, ela é, se não me engano, colunista da Folha, ela é colunista de algum lugar aí que eu esqueci, e eu, na verdade, não conheci o trabalho dela, eu conheci a partir desse livro, vale dizer que ele está lindamente diagramado, e como vocês puderam perceber pelas folheadas aqui, ele é dividido em temas, né, então cada um dessas partes temáticas vai trazer um agrupamento de contos, e são contos bem rapidinhos, de uma, duas páginas às vezes, que vão trazer situações cotidianas falando sobre o amor, em suas diferentes facetas, como ele aparece no dia a dia, na rotina, a gente tem situações familiares, tem situações, né, do amor romântico, então entre parceiros, e eu gostei muito de como ela trabalha a escrita dela também, porque ao mesmo tempo que ela mescla esse tom coloquial, que é muito próximo da gente, ela tem uma escrita que é também bastante literária, então a gente percebe a escolha de palavras, de construção das frases, falando daqueles livros que eu fui lendo de pouquinho, então eu lia um, dois, três contos por dia, às vezes lia um pouquinho antes de dormir, e fui lendo ao longo, né, de vários dias, e fica a recomendação pra quem gosta de textos curtos, e mais nesse estilo. A leitura coletiva desse mês, com os membros do canal, foi O Ar Que Ele Respira, da Brittany C. Cherry, então todos os meses eu proponho cinco livros, né, para os membros do canal, e eles é que votam no livro que a gente vai ler, depois a gente faz uma live discutindo esse livro. E esse mês, então, lemos O Ar Que Ele Respira, que é o primeiro da série Elementos, da Brittany C. Cherry, era um livro que eu tava um tempão no meu Kindle, e como eu já tinha lido Arte e Alma, da autora e Sr. Daniels, eu tava curiosa pra ler mais coisas dela. Nesse livro a gente vai ter a história de personagens lidando com o luto, então a protagonista, ela tá retornando pra cidade onde ela morava, foi de mais ou menos um ano que o marido dela morreu. Quando ela chega nessa cidade, ela tem um novo vizinho, que é aquele sujeito mal encarado pela cidade toda, ele é grosseiro com todo mundo, mas ela acaba percebendo que, apesar desse jeito grosseiro dele, existe algo além, ela reconhece nele a dor que ela também tá carregando, isso também porque ele está vivendo o próprio luto também, de uma tragédia que aconteceu com ele. E aí, aos poucos, os dois vão acabar tendo aquele entrosamento, a história vai partir daí, e assim vai. A Brittany C. Cherry, ela tem aquela escrita que é muito rápida, que é muito fluida, isso não é diferente aqui. É um livro com uma alta carga emocional, com as suspitadas de drama, então pra quem gosta de livros assim, fica aí a recomendação. Mas ele é um livro também que tem suas passagens de humor pra quebrar esses momentos de drama, e eu acho que essas passagens de humor foram as minhas favoritas na leitura, foram aquelas que eu realmente mais aproveitei, que eu mais dei risada. Eu achei bonita a mensagem que a autora passou sobre o luto, como cada um enfrenta essa questão a seu próprio modo, como ele não se representa da mesma maneira pra todo mundo, as dificuldades que advém a partir disso, e como as pessoas podem ter reações que inclusive não são legais, por conta dos próprios sofrimentos. E é um livro que fala muito também sobre o julgar pelas aparências, ou julgar sem conhecer, de fato, a história do outro. Mas, apesar disso tudo, acabou sendo o livro da Brittany C. Cherry, que eu menos gostei, eu não consegui realmente entrar na narrativa, então muitas das passagens foram artificiais pra mim. O próprio final corroborou essa sensação de artificialidade, de superficialidade, então eu não gostei muito, assim, do desfecho, porque tem uma reviravolta ali que vai trazer mais ação pra leitura, vai deixar ela mais instigante, mas eu acabei achando que ficou uma coisa meio... Enfim, que não me convenceu. Os próprios segredos da história também, as reviravoltas que tem ali, não foram surpresas, eram coisas que eu já tinha previsto, mas é claro, né, não precisava que elas fossem surpreendentes, de fato, pra eu gostar. Às vezes acontece, né, de eu descobrir alguma coisa do livro antes e ainda assim eu gostar. É que, nesse caso, realmente não funcionou, não rolou. Ainda assim, pretendo ler outras coisas da autora, Vergonha, por exemplo, que eu vejo que é um livro que todo mundo fala super bem, mais recente também, o Elia Nonning Gray. Eu só não pretendo, talvez, continuar lendo os outros livros desta série elementais. Esse mês eu também li O Prata da Terra, da Luciana Klonovics, que é um romance de época nacional que vai se passar na Itália, a renascentista. O livro tá disponível em e-book lá na Amazon, também no Kingdom Unlimited. E aqui, no caso, a gente vai ter uma grande história de amor, aquela história de personagens que vão ser separados por intrigas e que a gente vai ter a história se desenvolvendo ao longo de vários anos. Os personagens se conhecem ainda quando adolescentes, mas vão ter pessoas interessadas em separá-los de uma mentira, vai fazer, então, com que eles fiquem com imagens completamente negativas um do outro. Vários anos depois, eles vão se reencontrar, o amor vai continuar existindo, mas eles ainda estão muito carregados do ódio, né, por causa das mentiras que foram contadas. E aí, a história vai focar, basicamente, neles dois, né, com eles tentando ficarem juntos, apesar de todas as adversidades que já foram colocadas ali. Uma coisa que eu gostei bastante é que a autora, ela não carregou essa questão, né, da mentira durante todo o livro. Então, não é que os personagens só vão descobrir que mentiram pra eles lá no final, porque aí também são colocados outros conflitos, outras coisas que acontecem. Até metade do livro, eles já passaram por um monte de coisas e, a partir da segunda metade, ainda vem outros eventos acontecendo. Então, eles realmente são sofredores. A escrita da Lucena Klonovics é uma escrita também bastante fluida, que ela também vai alternar entre as perspectivas da protagonista com o protagonista. Então, a gente consegue contrastar o que cada um dos dois tá enxergando, tá sentindo. E o mais interessante é, como eu mencionei, esse pano de fundo da história. Então, é a Itália renascentista, a gente tá falando do final dos anos 1590 e qualquer coisa. É um livro que vai trazer também o período colonial como pano de fundo. E aqui é importante falar que a gente tá falando da visão dos colonizadores sobre os colonizados, né. Então, essa visão do europeu, né, que estava no seu auge das grandes navegações, na verdade, só tava invadindo a terra alheia. A Lucena Klonovics é professora universitária, ela é historiadora, então ela tem bagagem pra poder retratar os acontecimentos, ainda que, como eu mencionei, seja um romance de época, né. Então, o período histórico não é, de fato, o foco da história. Ele é o cenário onde tudo acontece. Eu gostei muito também do fato da protagonista ser uma mulher cientista, das dificuldades que ela encontra por causa disso, e principalmente porque ela representa, né, algumas das mulheres que, de fato, existiram naquela época e que exerceram atuações ali semelhantes. Esse mês eu também li O Farol de Bill Becks da Liz Beck, que também é o primeiro livro de uma série que está ainda em fase de produção. O segundo livro ainda não foi lançado e o terceiro tá sendo escrito. E vai ser uma daquelas séries em que os próximos livros vão ser protagonizados por personagens secundários desse primeiro. E o livro já começa com o casal, então, dessa história, que são a Carol e o André, sendo afetados por conta de uma intriga de algo que a Carol ouviu e que ela não sabe se aquilo de fato aconteceu, mas a possibilidade de o André tê-la traído. E eles são aquele casal que todo mundo sempre vê juntos, que nunca ninguém imaginou que brigaria, que se separaria. E a Carol também se sente absurdamente traída porque eles tinham um pacto, né, de nunca mentir um pro outro e ela não consegue acreditar que o André teria feito aquilo com ela. E o André, por sua vez, se sente absurdamente traído também porque a Carol mal tá dando chance dele contar o lado dele da história, não deu um voto de confiança pra ele. Então, como eu mencionei, é interessante que o livro já comece, né, com esse conflito porque aí ele vai retornando por meio de flashbacks pra mostrar a construção do casal, né, quem eles eram antes de se conhecer, como foi o momento que eles se conheceram, como foi o desenvolvimento deles dois como um casal e como eles vão lidar, então, com essa questão a partir de agora. Isso traz uma certa dinâmica aí pros eventos, é um livro que também vai focar bastante no casal, nesses conflitos que eles vão ter que enfrentar, é um livro que vai falar sobre a questão da superação, sobre o quanto do amor envolve entrega e confiança no outro, tem vídeo-resenha falando, né, com mais detalhes o que eu achei da leitura, e quando eu postei a vídeo-resenha, eu mencionei, né, num dos aspectos que eu não tinha tido tanta afinidade, foi a questão narrativa, porque a gente tem a alternância entre a perspectiva da Carol e do André, o livro até certa parte é narrado em terceira pessoa, e a partir de certo ponto ele é narrado em primeira pessoa, e eu tinha ficado um pouco confusa em relação a essa transição, de um pro outro, porque eu não sabia se tinha sido algo que tinha passado na revisão, ou se tinha sido uma questão de estilo, a autora comentou na resenha, falando que foi uma escolha dela com o editor, pra que o livro começasse então com essa terceira pessoa orisciente, pra trazer uma maior objetividade pro caso, no sentido de, ah, tá aqui o conflito, ele foi narrado de uma maneira objetiva, e depois então, quando ele vai ser resolvido, traz as perspectivas individuais dos personagens. Acho interessante essa construção, só que acho que como não ficou tão bem demarcada essa divisão, acabou gerando essa confusão na hora de passar um pro outro. Mas de qualquer maneira, é uma escrita bastante rápida e fluida, independentemente se em primeira ou terceira pessoa. Outro dos meus queridinhos do mês, também tem vídeo-resenha sobre ele aqui no canal, recomendo também que vocês assistam, porque nela eu falo, né, com mais detalhes do que eu achei, tudo que tá presente no livro, e foi o Dando um Tempo da Marianne Kiss, que acabou se tornando também um dos meus livros favoritos da autora. Eu considerei esse um dos livros mais maduros que a Marianne já escreveu, tanto pela própria estrutura, temas e narrativa dela aqui, até pela própria idade dos personagens. Então a protagonista já tá lá com seus mais de 40 anos, vivendo o segundo casamento dela, e ela tá casada com esse segundo marido, já tem mais de 15 anos, e ele simplesmente chega pra ela um dia e fala que ele precisa de um tempo da relação, que ele quer passar seis meses viajando, como se ele não estivesse casado, mas ele jura que ele vai voltar depois desses seis meses, ele só realmente precisa desse tempo pra ele, porque ele não tá conseguindo lidar com o luto pela morte do pai dele e de um amigo muito próximo. E ela, com razão, fica completamente estarrecida com o que aconteceu, ela nunca imaginou que ele fosse fazer isso, e aí começam todas aquelas dúvidas, angústias, ansiedade, do tipo, será que ele vai realmente voltar pra casa ao longo desses seis meses? Mesmo que ele volte, eu vou continuar sendo a mesma pessoa nesse meio tempo? O que que eu quero? Então, esse processo de ida dele faz com que muita coisa que já existia no casamento venha à tona e que ela passa a se questionar sobre muita coisa. Principalmente, a gente vê ela vivendo aqui uma nova fase da vida dela, né? É um livro que ele também traz flashbacks, né? Então, da vida dela antes desse casamento, qual foi o casamento primeiro dela, quem ela era em cada uma dessas fases, quem ela se tornou em quem ela se transformou em agora, e ela tá vivendo já há muito tempo essa pergunta do quem sou eu? E essa pergunta acaba sendo intensificada agora que o marido parte e deixa ela ali, né? Completamente sem entender o que que tá acontecendo. Então, ele é um livro que ele vai muito nessas questões individuais, que ele fala muito da questão da relação como um todo. Ele é um livro que ele desromantiza relações, sejam elas relações amorosas, de amizade, familiares. Ele mostra, né? Essa dificuldade no trato com o outro, no quanto existe expectativa e frustração. É um livro que ele acaba tendo essa visão muito cética em relação aos relacionamentos. Então, ele é um livro doloroso nesse sentido, mas que ele também traz essa quebra, né? Através do humor, das passagens bem humoradas. É um livro também com um núcleo familiar muito importante, que também vai trazer questões sociais, políticas, relevantes, né? Aqui pra história. Foi um livro que me deixou muito dividida em relação ao que eu sentia e pensava em relação aos personagens. Então, assim, no começo eu tava tentando fazer um esforço gigantesco pra entender o lado do marido dela, mesmo que eu estivesse sofrendo com ela e falando por que você vai fazer isso? Mas conforme algumas coisas vão acontecendo, foi impossível não sofrer junto com ela, sentir com ela toda aquela raiva, toda a decepção. E eu passei o livro inteiro sem saber como eu queria que a história acabasse, o que eu queria que acontecesse, qual que fosse o desfecho, porque esse é um processo que a personagem vai ter que passar. Ela vai ter que descobrir também o que ela quer. Então, por causa, né, de toda essa conversa, desse trabalho emocional, de como eu me senti conectada ao livro, de como ele trouxe essa visão cética, mas ao mesmo tempo me deixou com o coração mais feliz quando acabou, foi um dos meus livros favoritos da Marion. Foi uma leitura que depois que eu engatei eu não queria interromper e que eu amei como ela trabalhou todos os temas. E por fim, eu fechei o mês lendo um livro que também foi daqueles, assim, de dar vários tapas, de fazer a gente sofrer e aqui não tem muito alívio. O alívio, na verdade, a gente encontra pela beleza da escrita da autora e é o Olhos d'água da Conceição Evaristo. Então, aqui a gente vai ter vários contos, né, que vão trazer principalmente mulheres negras em diferentes situações, as vivências dessas mulheres, mas a gente tem também alguns contos que vão trazer homens negros como protagonistas. E como eu mencionei, é um livro que vai trazer vários tapas na nossa cara, ele vai trazer situações dolorosas, vai revelar situações de desigualdade, de racismo, vai falar muito de dores e de anseios internos e a gente não vai ter muito pra onde correr aqui, né? As resoluções que são trazidas são resoluções dolorosas, porque ela traz esse retrato muito real e que é realmente pra gente encarar a realidade e a realidade, muitas vezes, não é bonita. O alívio, como eu mencionei, vem pela escrita da Conceição Evaristo. Ela tem uma escrita extremamente sensível, poética em muitos momentos, ela coloca beleza nas palavras, ela escreve de coisas dolorosas, tristes e feias de um jeito bonito. Então essa beleza da escrita dela acaba trazendo esse alívio, porque, não que reconforte, mas a gente fica encantado pela maneira de como ela junta as palavras e como isso acaba trazendo muito mais potência ainda em relação àquilo que ela está contando. Se os temas já não são fáceis, se os temas em si são dolorosos, a maneira de como ela escreve faz com que a gente sinta tudo ainda mais. Foi, com certeza, também um dos melhores livros que eu li esse ano. Conta pra mim aqui nos comentários os livros que vocês leram em outubro, desses que eu li, quais vocês já leram, quais vocês ficaram interessados pela leitura. Não esquece de deixar sua curtida, deixando sua curtida você ajuda muito no meu trabalho, então obrigada por isso. Se você ainda não está inscrito no canal, já aproveita, se inscreve, ativa o sininho pra não perder as notificações e me acompanha nas demais redes sociais que a gente tem um contato mais próximo por lá. Beijos a todos e até o próximo vídeo.